Ai o peixe, ai o peixe, peguei de estante, ainda tá fresquinho, ei, 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 neném. Ixi, se tiver cachorro por aqui, rapaz, esse povo é casalês, só vive um nas casas, não sabe só quer tá em casa não, eu gosto muito de dar trabalho para vendedor, isso sim, esse é bicicleta hoje tá alto e aqui para nós temos cachorro. Ai o peixe, ai o peixe, peguei de estante, ainda tá fresquinho, ei, 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 neném. Ixi, se tiver cachorro por aqui, rapaz, esse povo é casalês, só vive um nas casas, não sabe só quer tá em casa não, gosta muito de dar trabalho para vendedor, isso sim, esse é bicicleta hoje tá alto. E aqui para nós temos cachorro. Agora quem gosta de peixe de qualidade aqui ó, acabei de pegar, quer Samana? Bora seu moeda? Quero não. Oxi, se vocês pensam lá, o peixe bom, gordinho ó, ó, e aí, bora querer? Eu não vou querer não, dessa vez não. E aí, dona Dalícia? Eu compro. Mas é tratadinho e já frito. Quanto? Quanto é que você quer nos peixes? Ó, esse daqui que é maiorzão, gordão, não tem? É cinco. Esse daqui é dez, porque é mais, não tem? Aqui é quatro. Tá, é muito caro. Caro? É. Ô, gente, menina, eu passei o dia todo pra pegar esses peixes, tô aqui, ainda nem banhei. Um real cada um. Deixa eu comer meus peixes que eu faço mais vontade. Pessoal, pensa que a gente não tem o que fazer não, só porque a gente mora no interior. Passei o dia todo pra pegar esses peixes, bem que fiquei tão feliz quando eu peguei essa traíra, pra me vender, pra me pagar minhas continhas. Se eu soubesse, se eu soubesse, eu tinha ido direto, era pra casa. Se eu tivesse ido, eu já tinha tomado banho, já tava comendo nem esse grito com arrozinho branco. Que direito, que direito. Tu vai cair mesmo pra tá me dando trabalho ainda, rapaz. Tanto que eu já sofri hoje. Segura bem? Tu te segura bem? Hum, hum.